Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui porque eu ainda não testei a habilidade do meu cachorro amigo de verdade Tem lugares aí que a gente não conseguia invadir que nem esse daqui Pra poder estar pegando aquela arma ali, tá galera? Então eu decidi trazer esse vídeo aí para vocês, tá? Pra deixar marcado aí, pra tirar a curiosidade aí do que tem nos armários aí, tudo bem? Então, primeiramente aqui, vamos colocar aqui esse daqui pro cachorro ir lá ver Mano, muito show de bola, tá galera? Mano, da hora mesmo, mano Vamos ver ali, é uma minigun, né? Show de bola, já ganhamos uma minigun aí, tá? Então infelizmente aí eu acredito que a gente não consiga mais pegar essa arma, né? Porque o bunker aqui fora não reinicia E se eu não me engano as outras portinhas aqui agora são tudo lá no quarto andar, tá? Então vamos lá no quarto andar pra eu mostrar pra vocês Beleza galera, estamos aqui no quarto andar do bunker Se eu não me engano aqui são só dois Né? Deixa eu... Então vamos lá, vamos lá Pegar os itens aí, a Agatha, né? Ela tá fuscando aí É, mano, nossa, mano, veio um barro de cobre Meu Deus do céu, pra isso aqui vinha uma coisa mais interessante aí, tá galera? Nossa, mano, vamos abrir aqui agora Pra ver o que vai vir Vamos lá, fuça, fuça Ah, aqui vem uma arma, tá galera? Então é o seguinte, tá? É interessante aí que vem uma arma Essa aqui só veio uma É, deixa eu ver, vamos... Laser verde, azul aí, né? Deixa eu ver... É isso? Nossa, mano, o negócio tá azul ali Ah não, é que é modificação azul, né? Então, ô meu Deus do céu Então é isso, tá galera? Decidi trazer aí pra vocês pra deixar registrado aí É, primeiro a arma lá embaixo Ela não vai dar pra eu pegar de novo, tá? Esses dois, é, cofres aqui Sempre que eu vim no bunker vai dar pra eu tá pegando Beleza? É, mas infelizmente aí É, não são itens tão interessantes assim Mas a Glock valeu a pena, tá? Mas só que por ter precisado da habilidade Amigo de verdade Que poderia haver mais itens interessantes aí, né? Mas tudo bem Comentem aí o que vocês acharam É, visitem os canais parceiros aí na descrição Tá? Twitter Games 2019 É, tem também o Nativo Games Então isso tá tudo na descrição aí, tá galera? É só visitar aí E se inscrever também no canal dos caras, tá? Então, comentem aí o que vocês acharam E eu espero você no próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!